Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a plantinha, né? Eu tô com as cartas abertas aqui, mas eu acho que a outra tela é mais fácil pra vocês visualizarem porque se eu descer aqui, minha webcam vai tampar algumas cartinhas, então eu vou trocar a cena. Mas antes de tudo, eu só queria agradecer todo mundo aí que tá deixando os likes, tá interagindo comigo, tá entrando nas lives às 9 horas da noite aí, lembrando pra quem quiser entrar, tá? A gente tá aumentando aí bastante o número de visualizadores, né, das lives. Também quem tá querendo marcar consultoria comigo, eu queria agradecer todo mundo que tá falando aí das minhas consultorias pra galera. Eu não sei se tem tanta gente falando, ah, faz consultoria com ele, mas querendo ou não, a gente tá alcançando muita gente com as consultorias ultimamente, tá? Eu queria agradecer muito todos vocês por conta disso. E lembrando que caso você queira fazer uma consultoria comigo, manda mensagem pra mim no Discord, preferencialmente os links de todos os contatos estão na descrição e é só mandar um alôzinho lá que eu te respondo. Enfim, vamos pro próximo. A plantinha, família, vamos pra plantinha. Bom, a plantinha, ela é um ex essencial pra, sei lá, 99% dos times dentro do jogo. Por quê? Porque a planta, ela é o bicho que mais tem vida. E, por ela ser o bicho que mais tem vida, ela é o cara que mais vai aguentar a porrada. E adivinha quem é o núcleo do seu time dentro do X-Infinity? É o tanque. É o tanque que é justamente o carinha que toma a porrada de todos os outros Xs, né? Então, na sua plantinha, galera, você vai querer aí, principalmente, habilidades que mantenham ela viva. Existem algumas combinações com geração de energia também, porque às vezes você quer uma geração de energia a mais nessa plantinha pra poder ficar um pouco mais tranquilo com os bichinhos lá atrás nesse quesito. Então, às vezes você coloca, tem gente aí que coloca duas cartas de... Tem gente, não. A maioria das bios legais zonas, assim mesmo, são duas relacionadas à energia, de alguma forma, na plantinha. E lá atrás você precisa de... Se você tiver já uma Nimo e um peixe, ou alguma cartinha sozinha que gera uma energia, uma Cotton Tail de uma besta, seja a carta que for, né? Depende muito da estratégia. Com isso, você já não precisa se preocupar mais com energias na maioria dos Xs e na maioria das outras cartas que você vai pôr. Então, tendo uma plantinha com uma capacidade de sobreviver legal e também com uma capacidade de gerar energia muito da hora também, você já tem aí uma plantinha eficiente, você tem uma plantinha que realmente vai fazer o papel dela. A planta, se muito bem usada, ela pode causar um estrago, não no quesito dano, mas no quesito cartas, no quesito vantagem que você vai ter em cima do seu adversário. Bom, isso aí já é coisa que vai mais pra uma consultoria e tudo mais, porque depende... Já tem muita coisa muito específica, tipo, uma hora certa pra subir a Pumpkin, a hora certa pra jogar a carta que você tem na sua planta, né? Então, por mais que eu possa falar alguma coisa aqui, depende muito da situação de jogo, depende muito da cartinha que você tem na sua planta, da combinação de cartas que você tem. Enfim, vamos falar aqui carta por carta e depois eu vou abrir algumas builds, tá? Algumas builds bem comuns ou não só comuns, como eficientes também, tá? E a gente vai continuar aí. A Turnip é uma cartinha de backdoor em pássaro, tá? Essa carta de backdoor aqui em pássaro pode ser inclusive boa sim, tá? Ela não é das favoritas, eu mesmo não gosto tanto assim dela. Mas se você tiver uma planta e tiver três cartas, ela e três cartas de dano nessa planta, se é que você consegue matar essa planta viva, até chegar a vez dela atacar, você pode aí talvez conseguir dar um backdoor nesse pássaro e até matar ele, já que o pássaro é bem fraquinho, né? E ela sobe um escudinho legal, dá um daninho legal também. Enfim, a Shittag é uma carta que dá um escudinho, e esse escudinho vai curar a vida dela apenas, é, nada demais, é, eu não gosto muito da Shittag não, eu prefiro mil vezes mais uma Pumpkin ali atrás no lugar da Shittag. Tem a Beedance, a Beedance é aquela que limpa os debuffs do próprio Axie, e a Mint é a que remove os debuffs do carinha que tá na frente. Na plantinha você quer a Beedance, porque ela já tá na frente, né? Pode ser muito bom pra fazer um time aí anti-poison, né? Dependendo da faixa de troféus que você tiver, se você tiver caindo com muito poison, você pode fazer uma plantinha de Beedance que dá certo sim. Também tem a plantinha anti-peixe aqui, né? Essa Watering Can aqui é uma carta legal, que sobe uma quantidade de escudo legal, parecida com a do Backdoor ali, no quesito escudo, né? E dano, mas ela dá um pouquinho a menos de dano, e ela ganha uma energia quando você toma um hit de um peixe. Então pensa, se o cara tem um time de dois peixes e você joga Watering Can na hora certa, você jogou uma Watering Can, ele vai jogar tanta carta desse peixe em cima de você pra te matar, que você gerou umas 5 energias, se vir em casa você tá com o máximo de energia no próximo round, dependendo do seu gerenciamento aí, né? E essa cartinha aqui contra peixe dá um trabalho tão grande, mas tão grande. Enfim. E tem a Pumpkin, que eu diria que é a minha favorita, né? A carta mais segura, por assim dizer, a carta mais eficiente, na minha opinião, tá? Na minha humilde opinião. Depende muito, né? Mas pra maioria das vezes, pra maioria dos times, pra maioria das pessoas, elas querem uma Pumpkinzinha. Por quê? Porque ela sobe um escudinho legal, tá? Bom, tem a Bambuxote, que é uma... Como é que fala? É uma carta que você joga ela em Chen, né? Se você não sabe o que é Chen, volta nessa playlist aqui. Mas, alguns vídeos atrás, eu já fiz um vídeo explicando pra vocês o que é combo e o que é Chen, tá? Qual é a diferença deles, etc. E a Bambuxote é uma carta que se você joga em Chen, você dá 20% a mais de dano, né? Quando você faz a Chen com outra carta de planta. Isso aqui, galera, é uma coisa muito, muito doída, dependendo se bater em um peixe, isso aqui dá um dano muito, muito alto, tá? Enfim. A Bic... Eu acho que é Bic que fala... Eu não sei se é Bit... Bit... É... Eu acho que é Bic... Eu acho que é Bic... Eu acho que é Bic... E o que 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 acontece? É... A Ura em Stab, ela faz o que? Que é a Bic? Ela vai quebrar... Quando quebrar o seu escudo, você vai causar um dano maior. E ela já tem um dano bem alto com essa plantinha. Então, você vai dar 20% a mais de dano, nesse 105 de dano aqui. E vai ser um daninho bem legal, um daninho bem potente, se você jogar na hora certa, quando o cara vai te atacar. A Rosebud é aquela famosa, né? É famosa entre aspas, as pessoas não gostam tanto assim dela. É... Mas se colocar um Rosebud no final, você ganha muito de time de peixe. Mas acontece que ela fica só pra ganhar de time de peixe. Então, talvez não seja tão interessante assim uma Rosebud. Mas dá pra montar uma plantinha com Rosebud que seja legal também, tá? Ah... Tem aqui... Strawberry, eu não gosto dessa carta. Ninguém gosta dessa carta. É uma carta igual a Rosebud, que junta duas energias e cura bastante. Mas... Entendeu? Enfim, temos a Cactus. Cactus é a cartinha que foi bufada, agora ela dá mais dano se você atacar por último. Por isso que, geralmente, você quer uma speed bem baixinha na planta. E, galera, Cactus é tryhard. Cactus dá muito dano, muito, muito dano mesmo. E se você encaixar na hora certa, é sempre sucesso. Watermelon é uma carta de backdoor também que, gente, não tem muito pra que você colocar uma carta de backdoor na sua planta, entendeu? Joga uma coisa mais segura. Joga alguma coisa que põe ela com escudo, entendeu? Porém, essa carta pode ser usada de backdoor ou de quebra-galho também, tá? Pra comprar uma plantinha um pouco mais barata, dependendo ali. Dá pra encaixar, até porque ela sobe um escudinho legal também. Ok. Sirius. Sirius é uma cartinha que rouba energia. É a minha preferida aqui da planta, né? Talvez, a Sirius, porque ela controla a energia no caso de roubar a energia, dependendo do primeiro round. Toda planta tem uma carta dessa, basicamente, né? Eu gosto, acho bem legal. Gerenciar a energia é sempre muito bom. Zigzag, você dá um hit aí e no hit que você der, você vai se curar. Não precisa de classe nenhuma. E tem a Vegan Diet, né? Que é a cartinha que se chama Vegan Diet. Ela dá um pouquinho mais de dano. E se você bater em outra planta, ela vai se curar. Da mesma forma que a Zigzag. Só que a Herbivor, se for em uma planta, você vai curar mais ainda o seu dano, né? E aí, o que acontece? Essa carta também é eficiente. Por quê? Porque, na maioria das vezes, o tanque do cara vai ser uma planta. E se o tanque do cara é uma planta, você vai, na maioria das vezes, sim, conseguir se curar com essa boquinha. Ela é bem interessante de se usar. Eu não sei, dependendo, fica até um pouco mais cara essa carta. Eu não lembro. Não lembro. Tem que olhar direitinho, tá? Enfim. Silence Whisper. É uma carta que ninguém usa, porque você tem que colocá-la bem exatamente atrás do carinha da frente pra curar. E aí, bom, basicamente, cara, não vale a pena. Basicamente, não vale a pena usar essa carta aqui, porque você precisaria de uma plantinha suporte lá atrás da planta do tanque. Eu já não sei, entendeu? Já... Tem a Carrot. Carrot é uma cartinha muito boa no quesito de eficiência energética, tá? Ela sobe um escudinho legal. E se você joga esse escudo na hora certa, a energia que você gastar, ela vai ser retornada pra você. No próximo round. Isso pode fazer uma diferença bem legal, tanto na sobrevivência, quanto no trabalho que você vai poder dar no cara no próximo round. Catail. Catail é uma carta custo zero, que é maravilhosa. Eu gosto bastante dessa cartinha. Eu nunca usei ela, né? Na verdade, a minha planta não tem a Catail. Mas também é uma cartinha muito boa. Porque quando você vai tomar um hit de uma besta e tudo mais, se você prever isso na hora certa, você joga Catail, você vai puxar muita carta, você vai fazer seu deck girar muito rápido, ok? Pena que ela não sobe tanto escudo, mas ainda assim é uma carta custo zero. Uma carta custo zero dá pra melhorar bastante a eficiência energética do seu time. Hatsune é uma cartinha que quando o cara te ataca, ela vai desabilitar as cartas a alongar o câncer de quem te atacar. E é muito eficiente também, dependendo dos times que você enfrenta, tá? Aí é uma cartinha de Poison. É uma plantinha pra fazer time de Poison, né? Ela não dá dano nem nada. Porém, ela aplica Poison tanto quando o cara te ataca, quanto você ataca com ele, com a Yan, né? Então, dependendo aí, o cara já consegue muito acúmulo de Poison no primeiro turno e... Enfim, é isso. Quer a Potato Leaf? Potato Leaf, eu não gosto dessa carta. Essa carta faz os ataques de peixes irem pro seu bichinho lá de trás, entendeu? Porque ele meio que faz os ataques do seu peixe não irem pra sua planta. E se isso acontecer, é pior. Eu acho que muitas vezes é melhor deixar sua planta morrer mesmo, tá? Porém, ela sobe um escudinho legal também. Só que a hora que ela sobe esse escudo, mas... Ela não vai tancar se for um peixe. O dano vai lá atrás, então, né? Hotbutt também, eu acho que é a minha carta favorita aqui no Ravel. Tem a Hotbutt e a Carrot. Eu gosto bastante da Carrot. A galera não gosta, mas eu gosto. Ela tem mais escudo, tem mais dano, né? Mais escudo, mais dano que a Carrot. E ela ainda desabilita a boquinha do adversário no próximo round. Então, se você jogar a Hotbutt... Muitas vezes, se você joga a Hotbutt, você pode... Esquipar o próximo round mais tranquilamente, né? Porque se você fizer assim, você vai garantir que... Se você esquipar o próximo... Se você jogar Hotbutt e esquipar o próximo... O cara não vai te roubar no próximo porque você desabilitou a boquinha dele. A menos que ele tenha uma outra besta lá atrás que faça essa fusão ou coisa do tipo, né? Vamos lá. Builds, Builds. Eu vou abrir as cartinhas aqui e depois eu vou... Eu vou... Vou falar pra vocês, tá? É porque eu não quero também delongar muito no vídeo. Então, eu só vou pausar e cortar pra quando eu estiver com as cartas. Eu juro que eu pausei. Eu tive que ir lá no meu Discord dar uma atençãozinha pra galera que queria dar uma treinadinha agora. E eu voltei a fazer o vídeo. Eu não lembro se eu já falei da Carrot. Mas, basicamente, a Carrot é um rabinho que eu adoro. Um rabinho que eu acho bem legal. Tem três rabinhos que eu gosto bastante de ir pra planta. E a Carrot é um rabo que você ganha um escudo de graça, basicamente, né? E pode salvar vidas aí. Pode ganhar um turno a mais pra você, dependendo da hora que você encaixar. Retornando ainda essas energias, né? Então, ainda que não ganhe os turnos, você subiu um escudo de qualquer forma. E recuperou as energias que poderiam ter sido gastas com outra carta, né? Cutbutt é muito boa. É uma carta que desabilita a boquinha do cara. Se você jogar na hora certa, você pode ter um respiro maior no próximo round, tá? Às vezes, se você conseguir matar a planta do cara antes e depois entrar com a Hotbutt no bicho do meio, também é muito bom. Depende muito de você ter conseguido fazer sua planta aí ou não, ficar viva, né? Sempre tem essas variáveis. Mas a Hotbutt também é uma cartinha muito legal pro rabo, tá? A Catail também é uma carta que faz a planta, geralmente, ficar mais cara. Mas é uma planta que, se bem encaixada, ela faz seu deck girar bem rápido e tudo mais. E se você sabe contar carta e tudo mais, você sabe que isso ajuda bastante no desenvolver do jogo, tá? Se você não sabe contar cartas, chama na consultoria. Mentira, mas agora esse vídeo aqui, eu acho que eu já falei algumas vezes, né? Sobre contar cartas pra vocês já, em vídeos. Mas agora a gente só tá falando das cartinhas, tá? A gente não tá falando de outras coisas. Vegetalbyte, roubar energia sempre. Muito bom dar uma roubadinha na energia. Quem não gosta disso, né? Roubar energias a Sirius é uma coisa assim, galera. Muito bom, dependendo do primeiro round, essa cartinha aqui pode fazer um estrago muito grande nos rounds seguintes, né? Dependendo, você consegue meio que destruir a próxima jogada do cara. Talvez até nos próximos rounds, até no final do round, a Vegetalbyte pode causar um impacto estrondoso no primeiro round, que vai ser um efeito borboleta até o final ali, tá? Se bem encaixada, eu acho bem da hora essa plantinha. Muita gente não gosta dessa carta da planta, mas eu gosto, né? Eu gosto, eu sou fãzinho, sou um fãzinho dessa cartinha, tá? Tem ali as outras cartas que eu falei de cura e tudo mais, elas são maravilhosas também, tá? Mas eu prefiro a Vegetalbyte, mas tem gente que se encaixa melhor jogando com a Vegan Diet, por exemplo. Vamos lá. Cactus. A Cactus é uma cartinha que dá um dano bem legal se você atacar por último com a sua plantinha, né? Dá uns 160 de dano numa planta, num peixe, então o bicho quase morre. É incrível, tanto que essa carta aqui dá um dano legal. Se você quer uma planta mais equilibrada, o Cactus na testa é muito interessante, ela dá um daninho bem da hora e ela pode colaborar no dano que os seus outros exes podem não dar na planta do cara também, né? Se você jogar ela na hora certa, se você garantir que a sua planta sai viva. Tem sempre esses detalhes, aquilo que eu falei, varia de partida, blá, blá, blá. Nas costas, isso aqui é na testa, tá? Só pra falar, o coisa é na testa. Nas costas, o Orion e Kana é muito bom. Se tiver uma carta de peixe lá, você já pode encaixar ela muito, muito, muito bem. Um hit que der vai subir uma energia, dois hitos, vai subir duas energias, três hitos, vai subir três energias, desde que sejam cartas de peixes. Se você encaixar isso aqui muito bem, você pega muito, mas muita energia pra fazer muita baguncinha ali, né? E, bom, basicamente ela supri a necessidade energética toda que você pode ter se você tiver contra um peixe. Se não tiver, essa carta não vai ser tão útil, né? Mas, ela faz... Essa Orion e Kana, se eu não me engano, vai fazer a plantinha ficar um pouco mais cara também, porque ela é muito boa. Tem a Mint, eu já falei da Pumpkin, né? Cadê a Pumpkin? Já falei da Pumpkin, se eu não falei, eu vou falar. Enfim, a Mint é uma cartinha muito boa, sobe 50 de escudo, sendo um custo zero, é muito legal, 50 de escudo pra uma custo zero. Eu só não gosto tanto dela, porque ela entra no lugar da Pumpkin, né? E aí, que nem eu já disse pra vocês, tem a Pumpkin, que ela é a cartinha que sobe maior quantidade de escudo, você tem uma possibilidade de plays melhores aí com a Pumpkin, mas nada que não seja bom é jogar com a Mint também, tá? Se você tiver numa faixa aí que tem uma galera com um time de Poison, a Mint faz um estrago muito grande e, basicamente, o time de Poison já não vai ter tanto sucesso assim contra você. Fora que 50 de escudo sem precisar gastar energia nenhuma é maravilhoso, ok? E aí a gente tem aqui a Pumpkin, que eu vou abrir ela, porque pra mim não vale muito a pena, né, falar da Pumpkin. A Pumpkin, galera, é basicamente uma carta maravilhosa. É uma carta que, se você jogar na hora certa, você pode sobreviver o combo de uma besta, né? Se você tiver full life, você pode sobreviver o combo de uma besta com uma Pumpkin só, né? Então você gasta uma energia pra sobreviver quatro cartas de um cara, né? E, bom, se você encaixar na hora certa também, você tem que saber isso, tá? Isso aí é noção de jogo, isso aí é experiência adquirida, isso aí é consultoria feita com o Neotin, barulho, mentira. Na verdade é assim, né? Mas eu não tô... Tem que fazer o merchan, tem que fazer o merchan, vai! Tem que fazer o merchan um pouco, não tem, galera? Tem que fazer o merchan. Enfim, é isso. A Pumpkin, ela é uma carta que, usada na hora certa, encaixando na hora certa, você faz milagres com sua panta. Eu já ganhei muita partida por conta da Pumpkin, mas não precisava ter sido uma Pumpkin, né? No caso, só uma carta de escudo bom. A Watering Can, ela já tem um escudo bom também. A Mint, se você encaixar na hora certa, ela também sobe uma quantidade legal de escudo e não gasta energia nenhuma, né? Mas isso aí é... A Pumpkin, geralmente, é um pouco mais fácil de vocês entenderem quando vocês usam também. É por isso que eu coloco bastante essa abóborazinha na planta de vocês, quando eu vou montar um time pra vocês, tá? Enfim, galera, é isso. Eu tenho uma consultoria daqui 10 minutos, então eu já vou finalizando o vídeo, tá? Queria lembrar sempre de vocês deixarem like, interagir com o vídeo, comentar esse tipo de coisa. Ajuda muito na recomendação do vídeo pra outras pessoas que curtem X-Infinite no YouTube. E eu preciso muito dessa recomendação pra continuar aí fazendo sucesso, né? Continuar trazendo vocês pra minha live e tudo mais. Lembrando que se você quiser uma consultoria comigo, você pode mandar mensagem lá no meu Discord. No meu Discord tem uma abinha que a galera tá fazendo o feedback das consultorias pra mim, tá? A pessoa fez a consultoria comigo e depois de um tempo ela foi lá e falou pra gente, né? O que ela achou e tudo mais. Se você quiser ter um retorno aí de como as pessoas avaliam minha consultoria, vocês podem ver lá. Lembrando também que agora eu bolei um jeitinho de treinar X-Infinite sem perder troféus, tá? Bolei esse jeitinho e tá lá no meu Discord. Tem um vídeo falando isso, pesquisa aí. Tá na mesma playlist, é o vídeo anterior a esse, inclusive. Então dá uma olhadinha nesse vídeo pra você ver como é que funciona direitinho. E entra no meu Discord e manda uma mensagem lá e fala Galera, eu quero treinar X-Infinite, não quero perder troféu. Tem alguém querendo jogar aí. E aí, se tiver alguém lá disponível pra jogar com você na hora, a pessoa vai jogar e vocês dois vão treinando, ok? Enfim, galera, é isso. Papai, amo vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. E eu fui.